... O que é que você vai subir? É, vai mais um chique. É, vai mais um chique. E ele vai subir. Vai, não é? Vai, não é? Vai, não é? Vai, não é? Não é futebela, não, hein? Não é futebela, não, hein? Isso também. Vamos, né, futebela depois? É, já sou pra morar, né? Agora vai subir lá mesmo. Ok, agora vai subir lá mesmo, né? Dei, só querem ir lá também. É, só querem ir lá. Pode ir lá para ele mesmo. Obrigado.